Eita o leuco com conta com a China na essu Vinga o gobozao sote Vinga o sailezao Vinga o mamla caiau Vinga a quila cumbia doi Vinga a tarua magotra da minhafo Vinga o guatelme essu a guatire Vinga o guatire Vinga o atinem uleu efo Vinga a chama seara Vinga o guatelme Vinga o siwana ura Vinga o guatelme essu Masuana e joquitua Vinga o suave o suave o suave o suave Vinga o si cuatelme Ficicatela por DEFONSA bateria Ficicatela por cradle conha Ficicatela por careful Ficicatela por cima Ficicatela porυχada Ficicatela porangeliza Ficicatela porr planes Se inscreva no canal Se inscreva no canal